Eu não pensava que você viesse pra ficar. Felicidade traz pra mim. O que passou não quero mais lembrar. Só quero ter você aqui. Em cada dia eu quero ver de novo renascer o amor que nunca mais senti. Aceito teu coração para ficar junto ao meu mais uma vez. Você pode não acreditar, eu fiquei só sem ter ninguém. Todo amor que eu guardei em mim sempre será só teu, meu bem. Em cada dia eu quero ver de novo renascer o amor que nunca mais senti. Aceito teu coração para ficar junto ao meu mais uma vez.